Em 1 de 5 de 1993, no entanto a cidade escolhida para que eles se conhecessem foi Sinop, no ano de 2009. O Wagner com 15 anos e a Denise com 14 anos. Foi assim que se conheceram. E como diz a Denise, quando ela viu o Wagner foi amor a primeira vez. Foi apaixonante. Denise foi um namoro escondido, não é mesmo Denise? Até que se completasse os seus 15 anos. E que coragem a sua Wagner, você com apenas 16 anos, ir até os pais da Denise para pedir ela em namoro. Com certeza o momento que você e Denise não se esquecem. Desde então estão juntos. São 16 anos. Uma vida construída. Os filhos, que são bênção de Deus. A família foi crescendo, foi sendo constituída aqui em Porto de Aux. Local onde decidiram entregar nas mãos de Deus esta união. E hoje, dia 7 de setembro de 2024, todos nós, aqui reunidos, seremos testemunhas da união sacramental deste casal. Que a Sagrada Família de Nazaré seja um modelo inspirador para este novo casal. Que não lhes falte aquilo que é essencial, o respeito, o companheirismo e a fé para vencerem todos os desafios e poderem comemorar todas as vitórias alcançadas. Os celebrantes do sacramento do matrimônio são os noivos, Wagner e Denise. E a testemunha constituída pela Igreja para abençoar este momento é o Padre Everaldo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. O Padre Everaldo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. O Padre Everaldo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. O Padre Everaldo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. O Padre Everaldo, Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. A mulher sábia tem a vontade. A mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. Ela é caridosa, gerontosa, carregada em paz pela bondade, pela compaixão, que é a grande estrutura de Deus. Diz-lhe de ser sábio. O homem sábio edifica a sua esposa. O homem sábio edifica, na verdade, como batizados, santifica a sua esposa. Deve ser sábio. E o amor verdadeiro passa por este exercício, por as comunidades de compromisso, diante de Deus, vindo para o mundo. O sacramento do matrimônio é um sacramento que a gente tem começado a viver essa doação desde quando começaram a se conhecer. Lá no primeiro lugar, no primeiro pulso, no coração, ao encontrar os olhos, o rosto, o rosto e o rosto. Mas isso deve ter sentido de ser a exemplo de Cristo. Literalmente, um homem para si, para fazer o outro interesse. A maioria dos casais que terminam sem amorpos, terminam com quem não acompanha ele nisso. Nós sempre quisermos dizer que somos, na verdade, precisamos exercitar a humildade de paz. Mas o mundo vai lhes dizer e diz que o que importa é você. Porque ninguém tem que dar opinião para que os seus patrões estão aí. Para isso, para dar exemplo de testemunho, para auxiliá-los nas necessidades. Inclusive, para quem se dá e acha que não, não serve de paz. Aliás, para o cristão, não serve de paz. Cristão, de um, cada vez mais diretriz, que isso é fato, né? Cada vez voltado mais para o outro. O semestido de prazer, de fato, é quase que quem é mais ou menos é ser cristão, ser batizado. Então, viver batizado, que, independente de viver, o sacramento do matrimônio. É quase que quem é mais ou menos. Mas o homem é aquele que está alcançado no trabalho, da conferiria, do dia a dia, dos seus filhos, né? Não importa o alcançado, mas é uma coisa, mãe. Ele tem que dar atenção. Ele tem que pegar um encontro, ele tem que dar uma praça, os filhos. Ele tem que sentar uma vez, ele tem que ser uma vez por semana, parece que vai estar com ele. Ou seja, parece que ela não vai ser uma das reflexões. Mas, esse é o homem sabe. Esse é o homem sabe. E a única forma é a peixança. A peixança é isso. É mostrar para os outros o quanto vocês sabem. O livro, né? O livro, né? O livro da árvore, onde vocês se conheceram, o cara da pista, né? Que bom, o livro. Mas, isso precisa ser limitado. O amor tem a força de mudar um ao outro. Mas, também, é trágico. Precisa de ter cuidado. Poucos dias, para assim. Para se caminhar, então, dá. O pé, o cabelo do outro. O pé, o óleo. O óleo, o óleo, o óleo. Se o carro não está novo, o carro não está bem. Se não reta, o pior é. Porque as tentações, muito vai dar. Porque vocês se dão em uma antena. O carro não tem nada. Tem que se arrumar. Olha, dá uma olhada na cabeça. Tem que se arrumar. O Vário poderia relatar virtudes da Denise. Mas, lá, no primeiro encontro, eu tenho certeza que não foi isso. Você não conhecia. Simplesmente viu um gostinho bonito. Um jeito. E é isso que a princípio atraiu. É o externo. Com o decorrer da vida, vai criando raízes e reconhecendo que, apesar de não ser perfeito, a Denise buscava uma vida, num homem, numa parte, uma vida conjugal. que o Vário buscava, na Denise, para uma mulher, para uma vida conjugal. A Má... 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 Amém. 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 Vamos tomar a bênção de Deus Todo-Poderoso, do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom jantar a todos. Só tenho um recadinho antes, tá? Não, 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 não. Amém. 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 Amém.